Música Salve rapaziada, Botão de FM001 vai começar mais um vídeozinho para o canal estamos aqui no W eu não entendi o que ele falou acessórios WSS Willian Estevam chegamos aqui no Willian Estevam, galera, e hoje temos duas novidades para vocês Lameirão do nosso parceiro aí, Jones Lameira, é lá de Poções Bahia pinta direto os lameiros para nós aí, vamos colocar o lameiro aí, ter bocão dois eixinhos, né, e nada mais, nada menos, um dos nossos maior parceiro aí que é um cara que ele muda a nossa viagem, não tem em boca não capanemos, capanemos, capanemos o parceiro ali do Ateguinha tá com nós aí, ó, tava ali no posto vendo o Esperancarga chama-me, vai vir cá mais nós, é isso aí, ó, achei que nós ia colocar a frentinha ali aconteceu o imprevisto ali, carga pesada foi colocar ali dentro do negócio dele aí agarrou ele, puxou de ré, não pode dar ré, galera, quando pega esporte, tá pra frente aí quebrou as presilhas, ó lá, bem-vindo que tá aí, ó olha os guris a galera sentrezão de vocês aí, ó, tá, vim foi lá pegar o... ó, ia... ô, meu Deus ó, essa truva ó, tu é doido, mandou pra quantos caminhão? o seu ô, loucos, diz que isso aí é cabeceira, hein diz que mandou uma sofrência é carro de homem, não é S10 hã? tem que você pedir S10 é mesmo? é é o seu é comum e é direto e reto ó, ó, ó quando você é carro de moça, você tem que andar um pouco aberto e um pouco fechado senão aparece lá a mão falindo então, gente, já tá aparecendo, só tem trocador eixo ali olha o Chuck Norris aí como é que é seu nome aí, Chuck Norris? Mercedinha, BH Mercedinha, BH é, ele tem um avô, só pra ser lá dentro ó era daquilo lá, mano de quem? tava lá no bim, que é mesmo ligou, porque é corradão ah, é aquele ali? é ah, tô ligado aqui, Carlinho os meninos fez amor lá dentro dele quem que dormiu dentro dele? amarelo amarelo e a mulher foi, né, velho? ah, ah, ah aí tá indo lá do bim, caminhão bonitos os caminhões, viu, galera? ué, doido é vazio, né? carrega, abaixa um pouquinho mais na frente então, bora colocar o carrão ali, pá o tchelzão tava olhando ali o fundo agora coloca o carrão, pensa se nós tira esse trem aqui pra dar uma ajeitada colocar o lameirão e a descarga e ajeitar a frente ali ver se eu faço a parte celeste também da carreta pra ligar direto é isso aí esse vídeo vai ser um vídeo doido aí, esse carro véi, que carro louco vai só trabalhar com carro louco, não tem boca não esse vai ser seu, acredita link na descrição do vídeo sai até 3,30 cada número o cara vai ser nojento o cara vai comprar uma compra pra vocês que nem tem o capacidade de comprar a compra o cara vai ser ralado e aí, William? engenheiros trabalhando? é hã? Jonas Lanira aí, galera o cara dele não é louco só é loucura até ser feito, meu véi só é loucura até ser feito, meu véi só é loucura até ser feito, meu véi olha aí, rapaziada tá rolando, hein olha o James Bond olha o James Bond olha o James Bond acho que agora vai dar um tapa no fundo da carreta o véião o véião o véi é em dó o véi é em dó você vai dar um grau agora o véi é em dó vocês já ficam sabendo que ele tá tentando comprar um West Jones ali hã? o coroa será que dá quando anda igual a nós? jogadão olha a sua motoca caindo aí, ó olha o hã? olha o engenheiro trabalhando aqui ele é danado vambora, olha o Chuck North hã? só no suco da confusão olha galera, lameira do Jones, lameira coloca a roupa dele aí, ó lá do Poções Bahia diferente do Poço como é que é o nome do Poço diferente do Jones mesmo? reforço reforço fez quanto foge a cabeça aqui é nóis já tava lá mais o Jones larga hoje eu vou contar uma história pra você aqui você que passa lá direto então você pergunta hoje o Jones pra você ver tava lá na porta do Poço assim um mais o Jones e uns 40 meninos na patinete tinha patinete com o bico empregado no chão o PRF parou lá na beira da pista desceu de a pé e foi lá no caminhão quem que é esse caminhão aqui? o povo apontou o dedo seu documento e o documento do caminhão eu falei, não nem trouxe pergunta o Jones não mesmo pra você ver seu caminhão vai ser apreendido agora o padre do Poço eu falei, olha que eu boto na pista só pra prender guarda aqui não tá preso, quem manda aqui sou eu eu falei, não, lá na pista só manda aqui dentro do padre do Poço você não tem mais nada pra vender não o guarda pegou e foi embora pergunta pro Jones não mesmo pra você ver o Jones vai ver esse vídeo aqui ele vai comentar ele conta essa história pra todo mundo não tem um direito não dentro do padre de Poço é igual o que tiver aqui dentro aqui ó tem que ter mandato isso aí ó bora se jogar aí galera aí ó câmera 1 no lugar chama olha o vídeo quem será que chegou? o planeta é isso? onde é que eu tô? olha o cara o patinete coloquei a placa aqui sim né o rapaz fez a chapinha aqui coloquei ela aqui sim né isso hã? era uma vez um mexilhão feio ele era tão feio que todo mundo morreu hã? olha galera puxando dali mexendo colocando as chavinhas deslameiras estranhas dispensou vai botar fogo ali pra segurar mesmo? lógico hã? tu é doido tu é doido gradinha tá aí né tá ali fazendo a gambarrinha e o que é o mais que tem ia? tá pronto ó escapamento escapamento está que difusor gente vê já colocou o trem de FM Terbocão look top tô doido pra tirar esse carro daqui vai pra me dar um rolezinho olha o que eu tô aí é que eu tô ali fazendo né, gambiá? é olha o show vai estar aqui é igual você fez, né? aqui no vídeo de trailer em mim ó, recuvem Eu não Eu vou te ajudar Olha só a borracha para se segurar Então segura ela Estou segurando a borracha para a choca Estou segurando a borracha para a choca Está desastre? A borracha ou a borracha para a choca? Tem como segurar mais aqui, senão pode soltar Viaja não Olha Ele faz grava? Aqui Eu estou fazendo gambiarra aqui Para o lameiro não ficar direto no para a choca William é bicicleteiro Para quem não conhece Trabalho na bicicletaria há muitos anos Hoje trabalha em engenhocas para nós Vamos ver Ei, vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Olha lá galera Vai dar uma guspida aí dentro Caralho, cuzão Bora, Bianca Ah Acertei errado Não bate na canela Olha aí onde que eu acertei Olha que está vindo Vamos caralho assim Bora, vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vocês dois aqui no telefone É, eu trabalho aqui Ai rapaziada Bora a gente para finalizar o videozinho Então está aí o carrão Já estou gravando o próximo vídeo para vocês Próximo vídeo vai ter novidades também Estou indo para Uberlândia É, botar o DNA ING Diesel aqui no caminhão Do nosso amigo Fábio Da ING Diesel São Pedro Indo colocar os antifurtos Do Charada Lá no Radar Posto de molas e acessórios Indo no nosso parceiro Dedell né Ponto de apoio GFM 006 Colocar alguns acessórios aqui no caminhão Alô turmada Aí ó Mostrando para vocês Estão colocando nesse vídeo aí A gente colocou o lameirão Do nosso parceiro Jones Lameiras E o principal Que é uma das principais coisas para mim né A barulheira meu velho É a barulheira que fala Agora está sem barulho ó Vou ligar o barulho para vocês verem E ó Ó Não, o caminhão sem barulheira não tem como não Aí ó Galera é o seguinte Muita gente Às vezes não quer um barulho Mas tem medo de ficar com o barulhão direto né O difusor do Capanema você fecha no controle ó Aí ó Sumiu o barulho tá vendo O caminhão está desalinhado ainda viu galera Tem que alinhar ainda Aí ó Abri Fechei Certo? Lembrando que ele envia para qualquer lugar do Brasil O kit vai pronto Vamos supor Você tem um caminhãozinho desse aqui ó Marcelozinho Ele tem o kit pronto já do Marcelozinho Ele envia para você via SEDEC Chega direto na sua casa Ah você tem um FH igual meus dois FH Meus dois FH tem o kit Capanema também galera Dodge Ram Kit Capanema O Jetta que eu estava fazendo ação para vocês esse tempo atrás Mandou o kit também Instalei na minha cidade Aí qualquer pessoa que mexa com descarga Instala para vocês É super simples Parte elétrica super simples Então para você que tem algum carro Quer colocar o difusor Seguidor nosso tem desconto no Capanema acessórios Vou marcar o arroba dele aqui para vocês Pode chamar lá e falar que veio através do bocão E que quer um kit e chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil Falou turma Então é isso aí Agradecer o Capanema aí Jones Lameira Estamos indo para Uberlândia então Instalar os antifurtos Estamos instalar os antifurtos Do Charada Trucks Lá no Radar Posto de mola e acessórios hein E agradecer o Fábio Dengediz Que está deslocando lá de São Pedro, São Paulo Vai lá colocar o DNA aqui Porque carro para mim tem que ter barulheira Frente socada, fundo alto E um DNAzinho Dengediz Não tem boca não Falou turma Então é isso aí, agradecer cada um Lembrando também galera Que está acontecendo a ação de 113 Olha lá Estamos levando ele também Só para andar à toa Só para andar à toa Isso mesmo Gastar mil reais de óleo aí Para andar à toa lá em Uberlândia O pessoal vê também né Fazer uns conteúdos diferentes Está acontecendo O link está na descrição do vídeo Estou querendo meter o resultado para vocês Já nesse sábado agora Ou no próximo sábado E para quem precisar de produtos GFM Moletom está fazendo muito frio agora Camisa, boné, adesivo, meia O que for Até Tezin Eles enviam o Sedex para todo o Brasil Tem o site www.lojagfm.com.br O Instagram da loja né Arroba lojagfm E o WhatsApp direto da loja Vou colocar para vocês aqui O número aqui ó na tela Falou turma Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Papai do céu abençoa cada um aí É os guris Até o próximo vídeo Próximo vídeo Quando eu carrego dois celulares Um só para gravar É porque vem conteúdo massa viu Se prepara Tchau 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 Tchau